Passou o tempo, Moisés quer dar a lei de Deus, Deus olha para Moisés e tem miseria de porta dele, fala Moisés Volta lá no monte, eu vou te dar os dez mandamentos de novo, passou ele? Lá vai Moisés, olha aqui Moisés Moisés está aqui embaixo e Deus falou assim Moisés, vai lá no monte, eu vou te dar os dez mandamentos de novo Moisés vai todo alegre, quando ele vai subir no degrau, primeiro degrau, segundo degrau, Deus olha para ele Moisés, tu não está esquecendo alguma coisa não? A primeira vez Moisés, tu subiu sem nada Mas agora meu filho, para tu subir de novo, tu vai ter que caçar uma pedra Moisés e lapidar aqui embaixo Tu vai lapidar e eu vou pensar ainda se eu vou escrever nela Vai se ela está torta, vai que essa obra que tu fez aqui é mal feita Porque o que há de gente que faz a obra de Deus mal feita e quer que Deus escreva Não sei o que está acontecendo, Deus não está escrevendo nada para mim, nada está mudando É despista pela metade, é ofertando quando dá certo Vem na igreja quando precisa, só quando está morrendo Quer que Deus escreva? Quer que Deus faça? Para o mesmo escrever o quê? O que é que Deus vai escrever? Se eu faço tudo errado, o que é que Deus vai escrever lá irmãos? Vai escrever nada Não sei o que está acontecendo, eu oro o jejum, o negócio não está aí Deus está dizendo Moisés, lapida a pedra, sestimula Capricha Moisés Porque Moisés, afinal de contas, eu que vou colocar aí Moisés, o meu nome Aí vai dar o meu nome aí, Deus escreveu isso aí A minha rubrica vai dar aí Moisés Então olha bem o que você vai escrever Quer ser alguma coisa, irmão, facilmente A minha mãe batia de mim quando eu ia orar E eu dobrava o joelho e não orava Mas o cara era o joelho De joelho eu ficava E a minha mãe, olha que eu tenho ouvido não orar E eu Olha Volta lá Moisés A lapida Você está achando que a sapa que Moisés fez embaixo foi só de uma vez Esse papo, papo, essa aqui Pobô, Moisés É um desertinho aqui Moisés Olha o filho, tu acha que eu vou botar meu dedo nesse aí Moisés Tu acha que eu vou escrever nesse trem mal feito Moisés Tu acha que tu me adora só pela metade Moisés E tu quer... Ah, tinha brincadeira Moisés Eu estou falando para jovens aqui Com os conectados Ah, Moisés Tu quer ter pecadinha de estimação que só tu sabe Moisés E tu quer que eu escreva direito Ah, não Você é brincadeira Ah, Jesus Eu acho que até já aprendeu de eu vir aqui Mas tu pôs Bruno Me convida nos próximos conectados Eu quero chegar aqui mesmo sem te pegar Eu vou pegar aqui os conectados Vou pegar para os teus filhos Aleluia Jovem Moisés Moisés jovens Vocês acham que eu vou escrever? Oh, oh, oh É eu, é eu Eu vou escrever qualquer coisa aí Nesse trem Eu vou escrever algo santo Nisso aí que você está fazendo Você vai cantar Canta pela metade Não se força para fazer melhor Vai orar no horário direito Não se esforça para fazer melhor Ah, tu acha que eu vou escrever? Aí você tem a cara lambida De chegar e perguntar Eu não sei o que está acontecendo Fulano é novo convertido E eu já tenho 200 anos de grande E ele acabou de aceitar Jesus Olha as coisas cumprindo na vida dele Mas é porque ele já começou pegando certo Lapidando certo É pra quem vai ter lapidando certo E você já caiu os dentes Já caiu as presas Já caiu tudo E tá com uma camuxa E não faz o bem direito ainda E mesmo assim Eu não quero que eu escreva o quê? Ih, criatura Tira tudo o toque Quando eu colocar o dedo Aí é primoso afundar você E quem você fez? Afundar você em qual obra? Eu faço direito Para que eu faça melhor direito? Agora é Moisés Lapida a pedra Ao lembrar de Lapida a pedra Eu lembrei de algo Que eu vou botar Olha ele na minha mensagem Quando nós éramos jovens 15, 16 anos Tinha um jovem chamado Nunes E o Nunes Pensa num jovem cheio da classe Era o Nunes Pensa num jovem ético Dobra Era o Nunes E nós fomos batizados com o Espírito Santo E ele não Aí ele diz assim No dia que eu for batizado com o Espírito Santo Eu não vou fazer essas macaquistas Espalhaçado Sai pulando Botando Correndo Fazer barulho Pra quê? Aí eu olhei pro Nunes Juntamente com mais outros jovens E perguntamos pra ele E como é que vai ser Quando você for batizado com o Espírito Santo? Ele diz assim Na classe E eu disse Como é que é essa classe com o Espírito Santo? Assim Ele tem esse negócio de classe Assim direto Certinho Quando ele quer Se tem E como é que é então? Aí ele diz assim Olha pra mim A pena No dia que eu for ser batizado Com o Espírito Santo Eu vou puxar a barriga aqui Botar a mão Da fraga pra frente E vou fazer assim Ah Espírito Santo Oh Espírito Santo Hum Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Tu é lindo Ah Espírito Santo Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Na classe Desse jeito Ele disse Sim Ainda mais Eu vou fazer assim Ainda Reverência japonesa Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Eu disse Eu disse Que lindo Que bonito Eu queria ter sido batizado assim Você deveria ter me ensinado uma aula Quando eu tinha 4 anos de idade Foi batizado no Espírito Santo Aí ele falou Pois não vai ser na classe Aí chegou um dia Irmãos Pastor Edson Nascimento Estava pregando em nosso congresso De jovens Está vendo Pensa no pastor conectado Naquele tempo atrás Não sei agora Pensa no pastor conectado Edson Nascimento Foi tomado Pela glória de Deus E ele abre a boca dele E fala assim Todos os jovens aqui Vem na frente Porque o Espírito Santo Jesus vai batizar E o Espírito Santo aqui E o Nunes foi E nós estávamos Irmãos No mês de junho para julho Nós estávamos Nosso uniforme Calça preta Camiseta branca Calça caliseta Tipo veludo Branquinha E a gravata preta O Nunes foi Irmão Oh Espírito Graça Pensa na graça E o Nunes estava No refriado E tinha que andar Com a minha filha Ai que adeus E naquele dia Quando o Jardim era batizado Eu subi em cima do banco Eu disse o que aí Naquele dia Eu não morei Fiquei para me ver Eu queria ver a graça Eu queria ver o Nunes Sendo batizado na graça Eu nunca tinha vindo Viver a ser batizado na graça Mas eu queria ver Eu queria ser testemunho De algo inédito Aí o Espírito Santo Acorda um pra lá Batiza uma senhora Velhinha A senhora fala Em língua estranha Com a boquinha puxa E ela é grana E raja em língua Batiza outro Lá no meio E botar pra frente Aí vai rasgando Irmão Você sabe como é rasgando Você não vê de mui? Chegou o Nunes E quando chegou Irmão Nunes E eu disse Pé em cima do banco Irmão Pra ver Quando chegou nele Irmão O crás O coitado Eu abriu os braços E saiu rodado Assim A cara E rodava E pra acabar De completar Irmão O lenço dele Caiu no chão A catarreira Desceu Vem o nariz E ele fazia O ciclo da bola E aí Abriu o papo Misturado com língua estranha E com catarre A blusa branca Toda melecada E eu largo No cubano Em pé Olhando E dizendo Ô graça Ficou todo melado Lampuzado Pra acabar De completar Que arrolou No chão Sujou a camisa Toda Cinto Voou pro lado Sapato Saiu do pé Quando terminou Tudo Depois de mais De duas horas Que ele foi Voltar ao normal Eu olhei pra ele E falei Irmão Nunes O crás Ficou com o Nunes Usando o apelido dele Ô graça E a gente Vinha ele E dizia Cadê o irmão Ô graça Deus tá dizendo Segura O Senhor Pode te pegar Cuidado Não queira ficar Com o graça Cabelinho Perrumado Ser assim Ajeitado Atuar hoje Não naquele tempo Mas o Espírito Santo Paga o seu cabelinho Todo A gente Coloca o gel Sabe quem Fica com a mão Na cabeça Ele fica Quase apunhado Com medo Coloca a mão E balança Aí Deus tá dizendo Esse Ô graça Quando eu te pegar Ô aleluia Quando eu te pegar É igual mulher Que faz escova Se vem o vento Ô Jesus Ou chove Ô Deus tá dizendo Calma Ô graça Fica tranquila Ô aleluia Deus quer falar Contigo hoje Moisés Moisés Volta ao monte Agora ele Lapina as pedras E sobe Do monte E quando Moisés Tá subindo Com as pedras Com as tábuas A mão Ele coloca lá Espera dez dias Eu não falo nada Ele espera quinze dias Eu não falo No meu mar As pedras Tá lá Ele vai lá Pega a pedra Dá uma olhada É que eu não decidi Aqui no correio Não era um louvo É com a gente Quando Deus fala Com a gente Ele pergunta O que é que tá acontecendo Falou com aquele Falou com o outro Nada de mim Você dá uma olhada De novo Você dá uma mistura De novo Não, tá tudo ok Colocar aqui Tu vai falar Vinte dias Então não fala nada Faleu nada Não escreveu nada Trinta dias Deixa eu olhar Se escreveu alguma coisa Nem um buraquinho Nem um Nem um pinguinho No i Tá aqui Trinta e cinco dias Então não fala nada Que verdade É Deus fala na hora Que Ele quer Tu vai pensar Que Deus vai falar Do jeito que você quer Que Ele não vai falar Principalmente Se você ficar Cartubando Ele Aí Ele vai olhar Pra você E vai dizer Pode fazer o que tu quiser Na hora que eu quiser Falar Eu falo Eu que mando Na minha boca Tenho consciência de mim E eu vou falar Na hora que eu quiser E se eu quiser fazer Também eu faço Se eu não quiser Também eu não vou fazer E pronto Trinta e oito dias Nada Trinta e nove dias Ai Jesus Trinta e nove dias e meio Ele não falou nada Quando está quase terminando Aí Deus fala Vem o fogo de Deus Bate lá na parede Aqui está Moisés Aí vai o fogo de Deus Bate lá e escreve Primeiro mandamento Segundo mandamento Como bate lá Escreve lá E reflete agora Aqui Moisés Escreve lá E reflete agora Aqui Moisés Moisés ficou tão ansioso Pra Deus escrever Em algo dele Em algo que ele fez Em algo que ele vai dizer Pros netos Pros filhos Aquela sábado Foi eu que fiz E foi Deus E foi Deus que escreveu Então se fosse Ele nem quem Não percebeu Como a glória De Deus Batia lá E refletia dele Mas todo mundo Entendia Deus está dizendo Ele já está trabalhando E você não está percebendo Moisés Nem notou isso Quando Moisés Vem descendo No monte Com as salvas Dos mandamentos Todo feliz Do que afinal de contas Deus escreveu Em algo que ele mesmo Tinha feito na terra Era o projeto dele Foi ele que lapidou Aqui depois E agora Deus escreveu Uma coisa bonita Irmão Aí quando ele vem descendo Todo feliz Ele não percebeu uma coisa Quando ele chega Está lá Arão Agora vai ver Josué Arão Quando ele chega Lá embaixo Ah não Abaça o rosto E diz Por favor Volta com o véu Por quê? Por quê? Porque ninguém aguenta Olhar no teu rosto O teu rosto Está brilhante O teu rosto Está grito Deus está dizendo Mas estou lendo Mais jovens aqui Que Deus vai te dar Naquilo que você For fazer Diante dele Ele vai trabalhar Na tua oração No teu jejum Só que quando a glória Dele estiver Trabalhando lá Vai refletir em você Você não vai nem perceber Mas os outros Vão olhar para você E vão dizer Você está diferente Teu rosto está brilhando Eu estou vendo Algo novo em você Eu estou vendo Algo novo em você Vão ter jovens aqui Irmãos Que vão receber Tanto poder de Deus No céu Que as pessoas vão dizer Quem te viu Quem te vê Teu rosto está brilhando Por quê? Porque Deus recebeu O teu propósito O teu sacrifício A tua busca E você vem perceber Mas o teu rosto Está refletindo A glória Que é de Deus Aleluia